Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Pet Feliz a Vida Secreta dos Bichos. Ter um cachorro em casa é sempre uma experiência incrível. Além destes animais serem ótimos companheiros para aqueles que moram sozinhos, são brincalhões e cheios de amor para dar. Caso você nunca tenha tido um cãozinho em casa, é normal que fique em dúvida sobre qual raça adotar. Por isso, tenha em mente o espaço e o tempo que você tem para dedicar ao seu novo amiguinho para a sua escolha ser a melhor raça possível que combine perfeitamente com o seu estilo de vida. Uma boa opção para quem for papai ou uma mãe de primeira viagem é o Shih Tzu. Este peludinho está entre as raças mais queridas do Brasil, sendo visto como o cão ideal tanto para quem tem crianças em casa como para aqueles que vivem sozinhos e com pouco espaço. Se você já tomou a decisão de adotar um Shih Tzu e gostaria de escolher o nome ideal, veja essa lista do perito animal com os melhores nomes para Shih Tzu. São mais de 350. Nome de cachorro-fêmea Shih Tzu O primeiro passo para escolher o nome de cachorro-fêmea Shih Tzu é descartar as opções mais compridas e com sílabas repetidas. Tenha em mente que os animais memorizam algo por meio da sonoridade. Palavras muito longas podem se perder na cabeça do seu cachorro. Ele não irá reter informação. Já no caso das sílabas repetidas, fica mais difícil para o animal assimilar com clareza. Dê preferência para nomes curtos, com duas ou três sílabas, que sejam fáceis de decorar. Outra dica importante é evitar palavras que pareçam com comandos que você irá ensinar ao seu Shih Tzu depois. Use o reforço positivo, oferecendo petiscos e carinho toda vez que você chamar o seu cãozinho e ele responder. Assim ele ficará feliz, aprendendo ainda mais rápido. Se você estiver precisando de algumas ideias para se sentir inspirado, separamos opções bonitas de nomes para Shih Tzu fêmea. Quem sabe não tem alguma que combine com a sua nova cadelinha? Agatha, Aika, Alice, Amelie, Amora, Ania, Bianca, Bixi, Bonita, Candy, Chloe, Koki, Deise, Dakota, Diva, Dishir, Dolly, Dora, Dori, Ema, Felícia, Fox, Gigi, Gusi, Ana, Azel, Isa, Izzy, Jade, Jojo, Cara, Karma, Kat, Kika, Kika, Lab, Laila, Lili, Lola, Lucy, Luna, Maci, Madame, Madison, Magir, Maisy, Malu, Margot, Martini, Maia, Mel, Mia, Mila, Mili, Mimi, Mini, Mone, Morga, Nala, Nina, Ório, Petunia, Poebi, Piper, Popi, Preciosa, Princesa, Pudim, Pétala, Renas, Rosi, Rubi, Sadir, Safira, Sali, Sofia, Sol, Trufa, Tulipa, Una, Vera, Vênus, Vende, Yasmin, Zia, Zoe, Nomes para Chichis Macho Antes de levar o seu Chichis U para casa, fique atento aos cuidados básicos com a raça, assim você ajuda a manter a saúde do seu animalzinho em dia. Como esses cães têm a pilagem densa, é muito importante escová-los diariamente. Banhos regulares e tosa também são necessários, pois colaboram para evitar problemas oculares e alergias de pele. Além disso, mantenha uma rotina saudável de exercícios com o seu cachorro, permitindo que ele corra e brinque dentro de casa. Você também pode levá-lo para passear na rua, desde que o sol não esteja muito quente e que ele não faça muito esforço, já que os cães dessa raça têm uma inclinação a desenvolver problemas respiratórios. Se o seu novo pet é um macho e você está procurando por uma sugestão de nomes para cachorro Chichis masculino, uma ideia que seja legal e que combine com o focinho peludo dele, fizemos uma seleção com opções de nomes para machos de Chichis U. Acapulco, Alex, Alf, Almirante, Apolo, Barney, Billy, Blue, Boob, Bongo, Brode, Bublis, Buda, Cedric, Chance, Charlie, Chase, Chevy, Conhaque, Cooper, César, Coco, Dexter, Domino, Duque, Ernir, Expresso, Finn, Frank, Fred, Gismo, Grifo, Gipsy, Anc, Ahri, Henri, Jasper, Jax, Jinx, Leo, Leonel, Louis, Lutke, Mac, Max, Metro, Milo, Milu, Mozart, Napoleão, Neo, Nick, Odin, Olaf, Oliver, Oscar, Outono, Percy, Pitley, Pipo, Pongo, Rafa, Rascal, Rufus, Scrap, Sony, Spot, Steve, Tal, Ted, Teo, Tor, Tobias, Tom, Toto, Uzi, Vale, Visque, Voke, Young, Zeca, Zigi, Nomes para filhotes de Chichis U. Caso você tenha um filhotinho por aí e quer um nome jovem como ele, fizemos uma lista de 93 nomes para filhotes de Chichis U com mais algumas opções. A maioria é umissex, assim como muitos das seleções anteriores de nomes para Chichis U. Assi, Adão, Aero, Alvin, Ana, Archer, Tária, Ásia, Achel, Bacon, Balu, Banana, Bidu, Billy, Biscoito, Biscuit, Bolinha, Boris, Box, Brad, Brock, Capô, Chico, Chocolate, Cole, Cookie, Cotton, Crush, Dan, Dani, Date, Edi, Egg, Elir, Enzo, Phil, Phil, Floquino, Frederico, Frodo, Fusi, Gabi, Goma, Aiden, Jeze, Jez, Juca, Juliette, Junior, Kenny, Kiv, Lance, Lika, Locke, Lucy, Mabel, Marley, Mel, Minsk, Mozart, Nat, Neville, Nick, Nico, Noah, Ostra, Outo, Paco, Panda, Paçoca, Pepe, Pierre, Pingo, Pirata, Bloch, Potter, Puka, Puma, Kuintk, Raj, Romy, Sansão, Sheik, Simba, Sirius, Sushi, Chico, Tina, Tobias, Tobe, Zip, Zoe. Nomes para cachorro Chichis U fofos e originais O Chichis U é uma das raças de cachorro mais fofás do mundo e por isso, deve ter um nome que seja a altura da sua fofura. Separamos mais algumas ideias de nomes para cachorro Chichis U para você morrer de amores. Ali, Amora, Ariel, Bela, Beni, Bibi, Biboca, Bombom, Brovnir, Bruce, Cacau, Cafarna, Caipi, Candy, Caramelo, Chaves, Chica, Sid, Cinderela, Cindy, Cine, Collins, Collier, Kruki, Kutishi, Drink, Duda, Duque, Espirro, Fanny, Fanta, Filó, Fini, Flora, Frida, Jim, Gina, Gira, Guam, Guai, Arido, Ahri, Homer, Jones, Jurema, Kenny, Kevin, Krum, Lisa, Lola, Magir, Mary, Matt, Megan, Melasso, Michael, Mogli, Mono, Morla, Nairobi, Negresco, Obelha, Ório, Panda, Pepita, Pipoca, Pitoco, Porto, Que Bom, Rex, Rony, Sardinha, Soneca, Tapioca, Tor, Tonicha, Tulipa, Urso, Vetusta, Violeta, Yoshi, E aí qual foi o nome que você mais gostou? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.